A HISTÓRIA A HISTÓRIA DO GRUPO AUTOSITÂNIA A história do Grupo Autositânia remonta a 12 de novembro de 1986. Foi constituída a Sociedade por Cotas Autositânia, Acessórios e Sobrecelentes Limitada. Hoje, o Grupo Autositânia é gerido por uma SGPS e é constituído pelas empresas Autositânia, Acessórios Sobrecelentes SA e Autositânia 2, Veículos e Peças SA. O nome Autositânia surgiu da Autositânia, uma das primeiras casas de peças em Portugal e escola de muitos dos profissionais do setor. Quando, em 1986, iniciou a sua atividade, dois dos seus fundadores, Francisco Neves e Samuel Henriques, baseados na sua vasta experiência, entenderam que o mercado português necessitava de um novo operador e, por isso, lançaram-se nesta caminhada. Fruto dessa experiência, das necessidades e das exigências que o mercado ia impondo, foram traçando o seu caminho, tendo completado o ciclo com a Constituição da Autositânia 2, uma empresa vocacionada para a venda ao público. Foi aí que deram início ao que se viria a tornar um dos grupos mais importantes e mais reconhecidos em Portugal no setor da importação e comercialização de peças para veículos automóveis. A Autositânia dispunha agora da solução completa, importação e venda direta ao público. O Grupo Autositânia posiciona-se no mercado como uma empresa que disponibiliza stock e capacidade de comercialização de peças e acessórios para todos os automóveis do Parque Circulante Nacional, com soluções e serviços adequados às necessidades e exigências dos seus clientes. A missão da Autositânia é simples, servir sempre, cada vez mais e melhor, os seus clientes. O seu lema? Um mundo de peças ao seu dispor. Com cerca de uma centena de colaboradores dedicados a esta máxima, a Autositânia acredita no valor e na importância dos recursos humanos e sabe que são eles os pilares do êxito e sucesso que ao longo de mais de duas décadas têm alcançado. A atualização e formação contínua de todos os colaboradores é uma prioridade. A Autositânia importa e comercializa peças e acessórios para automóveis e divide a sua atividade em duas áreas distintas, plataformas de logística e distribuição, lojas de venda direta ao público. A Autositânia acredita que a inovação e qualidade dos serviços que presta são fatores importantes para o êxito. Disponibiliza soluções e serviços de valor acrescentado, formação e esclarecimento de dúvidas através do call center e um portal de compras online, apoio informático dos clientes, encomendas especiais e serviços de entregas bidiárias. Com mais de 50 mil referências em estoque, a Autositânia disponibiliza soluções premium ou gamas a preços mais competitivos para todo o parque automóvel português. Os fabricantes e parceiros de equipamento original ou peças de qualidade equivalente com que trabalha dispensam apresentações. São reconhecidos pelo prestígio, qualidade e desenvolvimento nas mais recentes inovações. São, igualmente, um dos fatores decisivos para o sucesso do grupo Autositânia. Através das plataformas logísticas e de distribuição que dispõem Odivelas, Porto, Coimbra e Algarve e das lojas de venda ao público de Odivelas, Amadora, Montijo, Via Longa e Almada, cobre todo o território nacional. Nas Ilhas da Madeira e Açores, através de parceiros locais, disponibiliza igualmente os seus serviços. Ao longo destes mais de 25 anos e sempre atenta às exigências do mercado, a Autositânia foi crescendo e consolidando a sua posição. Em 1991, inaugura as novas instalações da sede em Odivelas. Quatro anos mais tarde, em maio de 1995, é constituída a Autositânia 2 e abre a primeira loja de venda ao público, em Odivelas. Em 1996, inaugura a plataforma logística de Coimbra e, em 1997, a do Porto. Com o virar do século, a Autositânia inicia o seu processo de abertura de lojas estratégicas de venda ao público para melhor cobertura e resposta ao mercado. No ano 2000, abre a sua segunda loja na Amadora. Em 2004, a terceira, no Montijo. Em 2006, a quarta, em Via Longa. E em 2007, a quinta, em Almada. Em 2010, inaugura a plataforma logística do Algarve. O reconhecimento oficial do grupo Autositânia não tardou a conferir-lhe distinções. Em 2006, é distinguida e galardoada com o prémio de melhor desempenho no setor automóvel em Portugal. Em 2007, a Autositânia torna-se numa empresa certificada pela TUV e, desde então, usa o Sistema de Gestão de Qualidade em conformidade com a norma MP-EM ISO 9001. Em 2008, é distinguida com o prémio PML-Iber, conquistando-o igualmente em 2011. Igualmente em 2009, 2010 e 2011, é distinguida com o prémio PML-Iber. Excelência. Em 2012, integra como shareholder um dos principais grupos de distribuição de peças para automóveis na Europa, o grupo Temod International. Sempre à frente na inovação, o grupo Autositânia disponibiliza, através de uma plataforma de comunicação própria e das redes sociais, notícias e informação atualizada sobre os seus produtos e serviços. 25 anos passados, o grupo Autositânia continua com o compromisso que assumiu em disponibilizar sempre o melhor serviço aos seus mais de 400 clientes ativos. Em 2014, prevê inaugurar a sua nova sede em Odivelas, com capacidade de armazenamento de mais de 12 mil metros quadrados. Autositânia. Um mundo de peças ao seu dispor. Saiba mais em www.autositânianews.pt Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.